O fogo não me queima, as águas não vou afundar Pois tu estou sozinho, tu não estás comigo Estou barrado, estou me enxergo Pois tu estou sozinho, tu não estás comigo Perder porque, sim eu estou Guardado porque nunca perdeu batalhas Seu nome é Gil Pajé E as provém de novo Eu venho em ti Haja o que eu quero Venha o que vier E as provém de novo Eu venho em ti Eu não vivo do que peço Não vivo do que peço E as provém de novo Eu venho em ti O fogo não me queima, as águas não vou afundar Pois não estou sozinho, tu não estás comigo Eu sou barrado, estou me enxergo Pois não estou sozinho, tu não estás comigo Eu venho em ti Eu sou barrado, estou me enxergo Seu nome é Gil Pajé E as provém de novo Eu creio em Ti Mas ao que houver Venha o que vier Me apromete de novo Eu creio em Ti Eu creio em Ti Só em Ti Jesus Em uma tempestade Em um vento forte Pode me apanar E a tempestade Em um vento forte Não vou roubar a minha fé Em Ti, meu Deus E a tempestade E o vento forte Não vou roubar a minha fé Em Ti, meu Deus E a tempestade E o vento forte Não vou roubar a minha fé Não vou roubar a minha fé E a tempestade Eu creio em Ti Eu creio em Ti Eu creio em Ti Eu creio em Ti Eu creio em Ti